Nos Anéis de Fogo Nos Anéis de Fogo Passou, passou, com seu manto escurecido Era noite, era antigo, era antes do depois do que foi, nunca será Passou, passou, era indo o que faltava Era, era que pulava sobre os muros de espinhos, sobre as curvas da estrada Ficou, ficou, foi no sítio da beleza Foi no anjo da alegria, na raiz do poema, nos braços da profecia No quintal das feras, nas arenas dos grandes Nas ruínas de Arimã, no curral das guerras Na tribo dos Andes, na cova de Tutac Passou, passou, com seu manto escurecido Era noite, era antigo, era antes do depois do que foi, nunca será Passou, 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 era indo o que faltava Era, era que pulava sobre os muros de espinhos, sobre as curvas da estrada Ficou, 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 foi no sítio da beleza Foi no anjo da alegria, na raiz do poema, nos braços da profecia Ficou, ficou, foi no sítio da beleza Foi no anjo da alegria, na raiz do poema, nos braços da profecia Ficou, 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 ficou Legenda Adriana Zanotto